A Confederação Nacional da Indústria, em conjunto com o IBOP, divulga hoje mais uma pesquisa sobre o governo Dilma, sobre a presidenta Dilma. E os dados são muito animadores. O primeiro deles demonstra que a pesquisa realizada lá em dezembro de 2011 para março de 2012 cresce a popularidade da presidenta Dilma e, lá em 2011, que era de 72%, agora é de 77%. Se nós observarmos, o percentual de brasileiros que confiam na própria presidenta elevou de 68% para 72%. E aqueles que consideram o governo Dilma bom e ótimo está em 56%. E esses dados, senhora presidenta, é resultado de um conjunto de ações em que o governo vem desempenhando e que a presidenta vem conduzindo e, principalmente, no fortalecimento da nossa economia, na geração de emprego, no combate à exclusão social. Se nós analisarmos a redução do custo Brasil, nós tivemos os primeiros passos concretos sobre esse tema com o Simples Federal, ali de 1996. Em seguida, tivemos uma mudança muito profunda em 2007 com o Simples Nacional e que hoje, nesse 2012, já tem os 6 milhões e 200 mil micro e pequenas empresas e empreendedores individuais inscritos no Simples Nacional. E esse processo teve uma redução significativa no custo patronal para a Previdência Social. parte deles tem zero de contribuição sobre a folha, outros tiveram as alíquotas reduzidas a exemplo do empreendedor individual, que saiu de 20% sobre o salário mínimo e foi reduzido para apenas 5%. Esse conjunto de ações permitiu um crescimento significativo no mundo da empregabilidade e, agora, com o lançamento do programa Brasil Maior, que iniciou no segundo semestre de 2011, com algumas ações de desoneração e que se intensifica com a segunda fase do programa Brasil Maior e que chega aqui na Casa mais uma medida provisória sobre esse tema, nós estamos tendo algo em torno de 15 seguimentos da nossa economia, setores que são grandes empregadores brasileiros e que estamos substituindo a contribuição patronal sobre a folha e transferindo para o faturamento. E o governo está fazendo isso porque hoje nós temos uma grande injustiça. A empresa que resolveu automatizar, substituindo a mão de obra humana por equipamentos, ela tem uma contribuição diminuta para a Previdência Social. A outra empresa que produz a mesma mercadoria, que concorre no mesmo espaço de mercado, se ela prioriza a mão de obra como a grande fonte de geração de negócios, ela tem um custo muito maior e, a partir dali, os seus produtos chegam à Praça Brasileira com preço muito significativo. E é por isso que tanto o setor empregador, o acompanhamento setor dos trabalhadores, tem trabalhado no sentido de que nós deveremos cada vez mais desonerar a folha de pagamento no que diz respeito à contribuição patronal e transferir para o faturamento. Nessas medidas, divulgadas pela nossa presidenta Dilma, ontem ela traz o setor têxtel, que tem uma contribuição significativa para a geração de emprego e é um grande empregador, principalmente na região Nordeste, está sendo reduzido a sua contribuição para apenas 1% sobre o seu faturamento. Se nós pegarmos a média de financiamento do sistema previdenciário no setor têxtel, nós precisaríamos de 2,32%. Essa diferença será coberta pelo Tesouro Nacional e a Previdência Social não terá nenhum prejuízo. Exatamente por isso, desde quando o presidente Lula iniciou esse processo de desoneração da folha de pagamento patronal, foi criado esse mecanismo de compensação por parte do Tesouro e, no Plano Brasil Maior, lançado no segundo semestre de 2011, nós tivemos o cuidado de incluir uma cláusula, um artigo naquela legislação, determinando de que uma comissão composta por membros do Conselho Nacional da Previdência Social, que é paritário, com membros da Receita Federal, iriam tratar exatamente dessas compensações para evitar qualquer prejuízo para a Previdência Social. Isso está inserido na Lei nº 12.546, de 2011. Um outro setor que é também extremamente empregador no Brasil é o setor de confecções. Esse também está sendo reduzido para 1% a sua contribuição sobre a folha. O setor de imóveis, que teve o seu pedido de exclusão ali no Plano Brasil Maior do ano passado, também está sendo fixado agora em apenas 1%. A necessidade deste setor para compensar totalmente o seu custeio previdenciário deveria ser de 2,09%. E temos aqui, nesse conjunto de itens, são 15 segmentos da economia que, a partir da medida provisória publicada, nós passamos a ter essa redução significativa na folha de pagamento como forma de proteger os empregos e fortalecer o mercado formal de trabalho. Essas medidas tomadas ontem pelo Governo Federal implicará numa renúncia fiscal da ordem de R$ 7,2 bilhões dados deste 2012. E esse montante de recursos será compensado com recursos do Tesouro Nacional para que o Fundo Nacional de Previdência Social não tenha qualquer prejuízo. Quando eu cheguei na Previdência Social, ali em junho de 2008, nós encontramos a Previdência Pública Urbana, que é a Previdência Contributiva, com uma necessidade de financiamento da ordem de R$ 15 bilhões para fechar as suas contas entre a sua receita e o seu pagamento. Esses dados são de 2007, com o advento do Simples Nacional, em que nós reduzimos significativamente a carga tributária e mudamos profundamente a questão previdenciária, nesse 2011, ao fechar as contas da Previdência Social, nós tivemos um saldo positivo, superior a R$ 14 bilhões no que diz respeito à Previdência Contributiva Urbana. Portanto, compensamos e cobrimos os R$ 15 bilhões de necessidade de financiamento que nós tínhamos ali em 2007 e passamos a ter um saldo positivo da ordem de R$ 14 bilhões. Em outras palavras, entre 2007 e 2011, a Previdência Pública Urbana teve um acréscimo de receitas superior a R$ 29 bilhões, cobrindo totalmente o seu déficit ali existente e passando a ter um saldo positivo. E essas medidas, aqui tomadas no programa Brasil Maior, vêm no mesmo sentido. Continuar fortalecendo o mundo do trabalho, continuar fortalecendo a empregabilidade, trazer setores que ainda estavam na informalidade, exatamente para que nós possamos ter cada vez mais o fortalecimento do poder de compra da classe trabalhadora e, com esses mecanismos, fortalecer ainda mais o mercado nacional. O Congresso Nacional, o Senado Federal, está discutindo fortemente a chamada Resolução 72, que tem como objetivo, por fim, a chamada Guerra dos Portos, que é uma outra ação, que tem como objetivo fortalecer a indústria nacional. Todos nós sabemos que alguns Estados começaram a fazer essa prática há bastante tempo, a exemplo do Espírito Santo, desde a década de 70, em que estimula e premia os importadores como forma de tornar mais atrativo os seus portos. Sabemos de que as medidas que estamos tomando é necessário preservar os interesses do Estado do Espírito Santo, do Estado de Santa Catarina. Exatamente por isso, as lideranças no Congresso Nacional, as lideranças dos partidos políticos no Senado Federal, têm mantido um diálogo permanente com o Ministério da Fazenda, como forma de construir um desenho em que o Espírito Santo e que Santa Catarina preserve os seus interesses, mas, ao mesmo tempo, possa, por fim, a chamada Guerra dos Portos, para fortalecer a indústria nacional, em especial a indústria de transformação. E, nesse aspecto, se nós pegarmos os últimos dez anos, a indústria de transformação perdeu mais de 900 mil empregos formais, fruto exatamente de um lado do custo Brasil, do outro lado, essa competição desigual que é feita através de alguns portos brasileiros. E essas medidas que nós estamos tomando têm como finalidade proteger o emprego, fortalecer a indústria brasileira e também assegurar o mercado crescente, o mercado de massas que o Brasil possui, que o Brasil constrói com muitas dificuldades. Se nós observarmos, um dos grandes fatores atrativos de investimentos hoje no Brasil é exatamente a sua capacidade de compra, de consumo e, particularmente, a recuperação do Estado como indutor de investimento e da iniciativa privada como parceiro desse grande projeto de um país que hoje é a sexta potência econômica do planeta, um país em que enfrenta concorrências desiguais e que precisa cada vez mais fortalecer o seu setor de câmbio, fortalecer o seu setor exportador, fortalecer a sua economia. E é por isso que esse segundo plano Brasil Maior traz um conjunto de ações voltadas para o mundo da exportação, para a proteção da nossa moeda, para estimular o setor de crédito voltado para a exportação e, além de simplificar, um conjunto de ações como forma de assegurar cada vez mais que a nossa exportação, que lá em 2003 era de aproximadamente R$ 60 bilhões de reais ano. Nós chegamos, nesse 2011, a mais de R$ 250 bilhões de reais e, ao mesmo tempo, temos também ampliado o nosso setor importador, particularmente de máquinas e equipamentos para fortalecer o nosso parque industrial, para torná-lo cada vez mais competitivo, sem deixar de observar os gargalos, as dificuldades, os entraves que a nossa economia ainda tem que e precisa superar. Exatamente por isso, o nosso ministro da Fazenda, o ministro Guido Mântega, juntamente com as entidades representativas do setor exportador, estão tomando a série de medidas conjuntas entre a iniciativa privada e entre o Estado Nacional, envolvendo os vários setores da sociedade para que a nossa balança comercial continue crescendo, continue estimulando a exportação e, ao mesmo tempo, protegendo o nosso mundo do emprego. É bom lembrar que, desde a década de 90, o Brasil tem tomado uma série de medidas para desonerar as exportações, de maneira que ela possa ter imposto zero nessa pauta, a exemplo dos demais países e, cada vez mais, nós precisamos tomar uma série de outras ações que diz respeito ao custo do empréstimo ao custo do dinheiro. A nossa taxa Selic, a taxa básica de juros, tem caído significativamente, a taxa de juros praticadas pelo BNDES também tem tido redução significativa pelos bancos públicos, mas nós precisamos ter uma ação cada vez mais afirmativa junto ao sistema financeiro brasileiro para que essa taxa de juros venha para patamares civilizados, porque essa taxa de juros, hoje praticadas, não tem qualquer justificativa para se manter nesses patamares. E eu lembro aqui muito bem toda a trajetória política empresarial de um dos maiores empresários do Brasil, o nosso ex-vice-presidente José Alencar, que tinha quase como sacerdócio esse debate sobre a taxa de juros, deixando claro que estava na hora da banca brasileira, daqueles que operam no mercado brasileiro, voltar a ter uma prática de juros mais compatível com os custos, com a realidade brasileira e com o mercado internacional. É verdade que, ultimamente, nós temos tido uma diminuição na taxa de juros, mas ainda está muito longe da que nós entendemos que é razoável para o mercado brasileiro. De um lado, a taxa Selic, que é praticada pelo mercado quando financia os títulos públicos da dívida brasileira, tem tido redução, mas nós precisamos continuar com essa política de redução da taxa Selic. Acreditamos e esperamos que, na próxima reunião do COPOM, do Banco Central, ela possa chegar a casa dos 9%, com a taxa de inflação aí na casa dos 5%, ainda teria uma taxa real de juros em torno de 4% ao ano, sendo uma das maiores do mundo. Portanto, temos uma margem significativa para reduzir a taxa Selic, trabalhar junto ao mercado nacional, para que a taxa de juros praticadas também possa ter uma redução significativa. E tudo isso para continuar estimulando o mercado nacional, continuar estimulando a micro e pequena empresa, os setores produtivos, a preservação do emprego para os nossos trabalhadores e, acima de tudo, a recuperação do poder de compra. E são essas ações, senhor presidente, nosso senador Aníbal Diniz, em que a presidenta Dilma, juntamente com os seus ministros, com o setor produtivo brasileiro, as entidades empresariais, os trabalhadores, nessa grande atividade realizada no dia de ontem, na parte da manhã, instalando ali vários conselhos dos comitês setoriais, das câmaras setoriais, para enfrentar esse momento difícil, porque passam as economias internacionais, as economias emergentes. E aproveito aqui para registrar a participação da nossa presidenta Dilma nessa última reunião dos BRICs, como nós chamamos, assediado na Índia e que um dos grandes debates foi exatamente a necessidade de fortalecer as nossas economias, protegê-las e, ao mesmo tempo, firmar um conjunto de convênios, de tratados, de interesses multilaterais, bilaterais, para proteger toda a economia dos chamados países emergentes e, a partir dali, podermos ter, senhor presidente, um processo de fortalecimento da nossa economia. Por isso, eu quero dar, senhor presidente, como lido, o nosso pronunciamento e, ao mesmo tempo, desejar à nossa presidenta Dilma, aos seus ministros, um bom desempenho ao lado do setor empresarial brasileiro, dos trabalhadores e registrar que esse país tem um crescimento econômico consolidado, os seus fundamentos econômicos são muito importantes e que nós precisamos ter uma sintonia muito integrada entre os interesses do Estado Nacional, independentemente de ser da base do governo ou da oposição, para que, no dia de amanhã, possamos dizer que a nossa economia continua cada vez mais sólida, as desigualdades sociais estão diminuindo e é por isso que todos nós estamos aqui no Senado Federal analisando, aprimorando, para que, no dia de amanhã, todos possam dizer que somos parte dessa nação, que hoje assista a economia do planeta e que queremos continuar crescendo. Muito obrigado, senhor presidente.